Tchê, isso é, aposento na cruz, Mário, Mike, Martins, toma, toma, bora, bora! Primeira Zona, Efesos 2, hoje o poder me proclamou seu nome, pois todas as coisas que o mundo oferece não duram pra sempre e eles se corrompem, deixo o pecado, meu mano é a hora, corra pra Cristo, mano, sem demora, pois ele perdoa, cura, dois feridas, uma nova vida, meu mano te otorga. RIMERALZON, Efesos 2, hoje o poder me proclamou seu nome, pois todas as coisas que o mundo oferece não duram pra sempre e eles se corrompem, deixo o pecado, meu mano é a hora, corra pra Cristo, mano, sem demora, pois ele perdoa, cura, dois feridas, uma nova vida, meu mano te otorga. Tchê, com os olhos vendados busca as fantasias, tomando de vida é fumo e luxúrias, damas e drena, bebidas e drogas, te leva e destrói, então homem e notas que o diabo te cega com coisas pagãs, tu corres atrás em busca de tais e vás num caminho sem norte mesmo sabendo que o curso é este e a verdade que segues é a mentira que te enaltece, distante de Cristo teu mundo é pálido, pavido, mórbido, tudo é caótico e o caminho que trilhas parece perfeito mas é antacônico, vem sem livro em Jesus, moldado no sangue, invertido na cruz, sua palavra é luz, quem vida devassa é a mesma reluz, sua verdade liberta, por isso desperta da vida perversa, quem tem ouvidos que ouça que o Espírito Santo diz às igrejas, o tempo é agora por isso eu te peço o meu mano desperta. O mundo desperta, cuida desse sono profundo porque em breve ele vem, ele virá como ladrão da noite e quem estiver dormindo será seu refém, satisfazendo as vontades da carne e fretas com pecado o mundo é teu harém, não se importando quais são as consequências esse mundo te engada nunca te quebem, ex-enganado, falsas doutrinas, o diabo te atreca com coisas passageiras e nessa viagem de primeira classe e a classe que ocupas não é verdadeira. Desejo e paixão, o mundo cria ilusões iludido com brilho que cria cegueira, mas faz-me poder mais dinheiro e mulher são por essas e outra que tu tá na beira. Nós fomos libertos, graças a outra graça de graça pra vivermos em santidade, éramos como ovelhas perdidas num mundo perdido de imoralidades, hoje libertos das paixão do mundo podemos proclamar pro mundo a verdade, deixa essa vida que não glorifica se entregue pra Cristo nele a liberdade. Eu sei que não vês mas o diabo te engana com a vida que leva as vés pro precipício Ovelha morta e sem pastor esse mundo te engana com todos os vícios Tu vive sem ter compromisso na tua vida só tem prejuízo Teu coração se encontra correntado, mas único alívio é o Senhor Jesus Cristo Teu coração se encontra correntado, mas único alívio é o Senhor Jesus Cristo Primeira zona, Efésios 2, hoje podemos proclamar o seu nome pois todas as coisas que o mundo oferece não duram pra sempre e elas se corrompem. Deixa o pecado, meu mano, é a hora Corra pra Cristo, mano, sem demora Pois ele perdoa, cura dois feridas, uma nova vida, meu mano, te otorga. Meraton, Efésios 2, hoje podemos proclamar o seu nome pois todas as coisas que o mundo oferece não duram pra sempre e elas se corrompem. Deixa o pecado, meu mano, é a hora Corra pra Cristo, mano, sem demora Pois ele perdoa, cura dois feridas, uma nova vida, meu mano, te otorga. Yeah man, é tudo uma questão de escolha Ou tu comes o pão que o diabo amassou Ou como esse pão que amassou o diabo O tempo é agora He made alone He made alone There's another time deep fc tak quem Legenda Adriana Zanotto